Bom dia! Continuamos a nossa viagem pela Índia. Hoje acordamos bem cedo para fotografar o nascer do sol aqui em Cannes e Comari. Para nos protegermos, temos usado durante esta viagem os produtos da Isdine, que com o seu Ilta Fator Proteção, ajudam-nos a estar sempre protegidas deste sol frutíssimo. Todas as manhãs aplicamos proteção na cara, Fator 50, e à noite, para hidratar nossa pele, usamos máscaras de hidrogel. E não dançando para passar também os seus meios. O método, portanto, é muito mais natural, tem assim um menor aumento de pele. E também tem uma linha muito bonita onde pode colocar e levar para a praia, o tipo de passagem que tenha e fique assim. Obrigada! Obrigada! Adeus! Ficou! Ficou bem!